A Escola de Ofícios Tradicionais de Mariana está com inscrições abertas para diversos cursos. Saiba como se cadastrar. A escola oferece vagas para os cursos de alvenaria, cantaria, carpintaria, forjaria e pintura. Quem vai falar para a gente sobre essas vagas, as inscrições e outras informações é a coordenadora da escola, a Luciana Ferrari. Luciana, quem pode se inscrever para os cursos? Olha, a Escola Tradicionais de Ofícios de Mariana, ela pode receber pessoas a partir de 18 anos que saiba ler e escrever. É aberta a todas as idades, até 80 anos. E como fazer as inscrições? Olha, as inscrições começaram no dia 28 de agosto e vão até dia 14 de setembro. E para se inscrever, você entra no site da escola, que é escoladeofícios.org.br e lá na primeira página você já vai ver onde clicar e onde você fazer as suas inscrições. São quantas vagas em cada curso? Nós temos 20 vagas por curso, num total de 100 alunos por semestre. E as aulas começam a partir de quando? Pois é, com essa coisa da pandemia, a gente ficou parado há algum tempo e aí o semestre não tem sido um semestre normal. A gente está terminando um semestre dia 28 de outubro agora e vamos iniciar as próximas turmas no dia 16 de novembro. Mas no Natal e Ano Novo teremos três semanas de recesso para as pessoas terem Natal e Ano Novo e voltamos no dia 11 de janeiro do ano que vem e terminamos no Carnaval esse semestre. Geralmente duram quatro meses. Quatro meses o curso total ou cada período? Cada período. E a metodologia dos cursos, o aluno vem para a prática direto, a gente vê o pessoal trabalhando aqui no galpão. Como é que funciona a metodologia de ensino? A nossa escola, a grande coisa dela é as pessoas fazerem a prática. Mas além da prática tem a teoria também. A gente tem os cadernos, as apostilas de cada curso. Então existe sempre um professor de teoria e um professor de prática. E aí se estuda a teoria e se estuda a prática. Mas a grande lance da escola é a prática que a gente faz. Além disso, tem educação patrimonial, tem empreendedorismo e tem mídias sociais para as pessoas se interarem na questão do patrimônio, das mídias para utilizar no celular e poder trabalhar e fazer outras coisas. E na questão do empreendedorismo, porque dessa escola a gente já tem vários alunos que já montaram empresa, que já trabalham e que conseguiram trabalhar sozinhos e que ganham a vida por conta do curso que foi feito aqui. E essa escola é um trabalho recente aqui em Mariana, né? Essa escola começou em 2019, né? E ela é uma iniciativa do Instituto Pedra, que é uma empresa de São Paulo, que também está restaurando a Igreja de São Francisco, que é a Casa do Conde. E ela tem o patrocínio do BNDES e do Instituto Vale. Quem tiver mais informações sobre os cursos, sobre a escola, com muito contato. Mais informações, gente. Uma coisa importante é que a escola funciona de terça a quinta, durante a noite, a partir de 16h30, às 10h da noite. Então, quem trabalha de dia pode vir fazer o curso. A gente fornece lanche, a gente fornece Vale Transporte. Então, a gente está todo o apoio para um aluno que trabalha de dia ou que tem outras coisas a fazer, para poder vir para a escola à noite e ter um atributo a mais e estudar durante a noite. E aí é no site da escola que você tem todas as informações. Para a gente finalizar, pode repetir o site, por favor? O site da escola é escoladeofícios.org.br. Só entrar lá. E aí E aí